A primeira semana de aula após o retorno presencial está chegando ao fim e vocês acharam que não iriam me ver? Pois estão errados, viu? Começa agora mais um Drops PDC com notícias da UFRN e dos seus centros acadêmicos. E aí, cadê os trilheiros? A Proex anunciou uma retificação no edital do Trilhas Potiguares. Agora, o calendário das atividades nos municípios mudou e vai acontecer tudo entre 31 de julho a 7 de agosto. E atenção! Se você se inscreveu no programa e está cheio de expectativas, os coordenadores já estão selecionando os alunos e tem até o dia 7 de abril para fazer isso. Eu não sei se vocês sabem que na UFRN também podemos praticar algumas modalidades esportivas. Através do complexo de esportes e eventos, diversas modalidades são oferecidas e quem tiver interessado pode se inscrever tendo vaga, assim como eu já fiz. Para esse retorno, eles ainda estão se reunindo para ver como serão as atividades e em breve, dão retorno e eu, claro, divulgo aqui o arroba deles para você ter mais informações. Preste atenção! Arroba COESP UFRN Antes de incestar, quero dizer que vem aí o retorno das aulas presenciais no Instituto Ágora. Para as turmas de sábado, as aulas começam dia 9 de abril. Para as turmas de segunda e quarta, as atividades se iniciam no próximo dia 11. E a galera que vai ter aula nas terças e quintas, marca aí o dia 12 na agenda. Além disso, tem edital aberto para as comunidades da Felx, Ceres e FACISA. As inscrições estão abertas até... As 22 horas de hoje. Confere as informações no Insta, arroba FelxCN e corre para se inscrever que ainda dá tempo. Pronto! Terminei a primeira semana e estou exausto. Mas faltam apenas 120 dias para o fim do semestre. Estou ansioso? Vou levar para a terapia, então. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho